Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre a nova Convenção Coletiva de Trabalho. Dr. Reinaldo, no que os empresários precisam ficar atentos com relação à assinatura deste novo documento? Com a entrada em vigor da nova Convenção, todas as autorizações fornecidas na vigência da Convenção anterior, elas ficam revogadas, elas perderam a vigência. Portanto, os empresários, principalmente aquelas empresas ME e EPP, deverão requerer um novo certificado do repício, através da certidão de adesão ao repício que será emitido agora a partir deste ano, para que possam praticar, então, os salários diferenciados reduzidos previstos na Convenção para MEs e EPPs. Com relação às cláusulas por adesão, da mesma forma, aquele que já detinha a autorização para trabalho em feriados, banco de horas, jornada reduzida e outras por adesão, deverão renovar essas autorizações. Porque elas têm, como eu disse, elas permitem a prática das cláusulas por adesão durante a vigência da Convenção. Então, como entrou em vigor a nova Convenção, todas as cláusulas por adesão deverão ser renovadas. Basta o empresário entrar no site do sindicato, que ambos os requerimentos estão lá de forma simples para serem apresentados e renovados para a nova Convenção.